Mas não é um amor. Não sou o que fosse o homem dos seus sonhos. Arrebatador. Na verdade, é o homem mais bonito que eu já vi. Repita sem fome na minha frente, se tem mesmo tanta coragem como parece. Vilões cruéis. Temos muito mais em comum do que magia. Eu quero Juliana longe daqui agora mesmo. Eu sou seu novo senhor. Mais uma péssima escolha de custódio. Rivalidades históricas. Eu sei que ele queria fugir com as miserias. Estava disposto a tudo pra te roubar de mim. Dia 31, sete e meia da noite. Você vai ver como relações belas e verdadeiras podem sobreviver em tempos sombrios. Eu só quero ver onde essa história vai estar. De Gustavo Reis. Estreia Escrava Mãe.